Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Oi meus amores, e hoje eu trago para vocês aqui o tour da minha cozinha para vocês. Gente, eu estou muito feliz, muito realizada, agradecida por tudo. Estou muito grata à Marcenaria Fascino que atendeu aos nossos pedidos. Eu estou muito feliz mesmo, porque eles conseguiram realizar o nosso sonho, que era de ter a nossa cozinha aqui planejada. Ai gente, vocês não sabem, tão feliz que eu estou, tão feliz que eu estou. Por isso que eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês, gente. Espero que vocês gostem. É uma cozinha pequena, é uma cozinha simples, mas é uma cozinha que traz muita paz, que traz muito amor. Na hora que eu vou realizar as refeições aqui, na hora que eu vou cozinhar, é um lugar que eu amo ficar. E que agora ela está linda, está perfeita, está do jeito que eu queria, gente. Está espetacular, está muito linda mesmo. E eu gostaria de compartilhar com vocês, né, agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos concedido, né, por mais essa vitória. E falar para vocês que Deus, Ele realiza sonhos, né. Eu sempre falo isso, que Deus, Ele realiza sonhos. Se você tem um sonho, não desista. Continue lutando e persistindo pelos seus sonhos, tá bom? Bom, meus amores, se vocês não me seguem lá nas redes sociais, vão lá no Instagram, é Vivian Underline Rodrigues SX. Eu vou deixar passando aqui, tá bom? Lá eu já mostrei um pouquinho da minha cozinha, né. E agora eu vou mostrar aqui para vocês do YouTube, tá bom, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos a este canal, ao nosso canal. Se inscrevam, deixe o seu like, comenta, compartilha, tá bom? Vem fazer parte dessa família. Tem muita coisa nova, tem muita coisa boa chegando aqui para o canal também, tá bom, meus amores? Então é isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Aproveitem, tirem suas inspirações aí. Vocês que têm as suas cozinhas pequenas também, né, e querem fazer algo diferente. Tirem suas inspirações, gente. Eu estou muito feliz e muito realizada com o que Deus me proporcionou, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Então, meus amores, aqui, ó, é a porta de entrada da minha cozinha. Eu vou abrir ela aqui para vocês. E vocês vão entender como é esta minha cozinha, gente. Olha só. Entrando aqui, eu pedi para eles fazerem esse nicho aqui para mim. E ficou assim. Ainda não está decorado, gente, porque eu ainda não comprei as coisas para decorar aqui. Na verdade, eu ainda não sei o que colocar aqui. Mas aqui é o canto da minha pia. Olha só. Olha só como que está. Então, aqui, esse nicho faz parte do armário que eu mandei fazer, tá? Aí, aqui, ó, é a pedra da minha pia. Que eu falei para vocês que eu não queria mexer. Porque essa pedra, quando eu mudei para cá, já tinha. Então, eu não quis mexer aqui nessa pedra. Né? Como vocês sabem, né? Eu coloquei ali o meu cooktop. E... Então, eu não queria mexer mais aqui. Porque eu sei que se eu fizesse uma... Uma pia aqui. Em L. Virada para lá. Ia ficar muito bom. Porém, no momento, eu não quis gastar com a pia. No momento, eu não quis investir na pedra. Então, ficou... Desse jeito mesmo, né? Eu quis um armário que coubesse no meu bolso. E que também ficasse bom aqui. E eu não precisasse mexer aqui também. Né? Então, como vocês sabem. Quem me acompanha já conhece bastante aqui a minha cozinha, né, gente? Ela é assim. Ali na parede tem alguns talheres de uso. Um avental. Então, aqui nesse cantinho, gente. Eu permaneci, por enquanto, com esse móvel. Que ele fica o nosso bebedouro. Então, eu permaneci com ele aí. Agora, aqui, ó. Tá o meu armário. Essa parte aqui, gente. Elas são em MDF. Em desolto. Um material excelente. Eu amei esse material. Eu amei mesmo. E... A cor dela eu vou deixar passando aí pra vocês. Que agora eu já esqueci, gente. Já esqueci. Eu quis fazer mais ou menos num tom que casasse com esse... Balcão aqui. Com essa porta-balcão da minha pia. Então, ficou assim. Aqui, ó. Ele é bem espaçoso, gente. Aqui é um bufezinho, né? Que eu vou fazer aqui o cantinho do café. Bem bonitinho. Bem legal. Por enquanto, tá com as coisas que eu tenho aqui mesmo. Mas eu pretendo fazer o cantinho do café aqui. Comprar uma cafeteira. E fazer esse cantinho aqui pro café. Eu acho que vai ficar perfeito. Vai ficar muito lindo, né? E ele é bem espaçoso. Como eu falei pra vocês. Eu vou abrir. Olha só. Aqui tem os pratos, né? Que ficam... Acesso fácil pra gente. Uma madeira, copinho da Ana. Jarra. Aqui embaixo. Algumas panelas que eu uso aqui. Algumas coisas que eu uso aqui. Aqui, gente. Esse armário. Eu vou tá forrando ele com... Plásticos. Né? No momento, eu não achei loja aberta pra comprar. Então, eu coloquei as coisas aqui do jeito que tava mesmo. Mas eu vou forrar todos esses armários com plásticos. Pra não correr o risco, né, gente? De infiltrar. De mofar. Né? E aqui também, gente. Olha. Ainda tem mais esse espaço. Aqui eu coloquei essa gradezinha aqui pra mim colocar as tampas. Né? Que eu tirei uma aqui. Então, ficou meio caidinha. E aqui embaixo, algumas panelinhas também que eu uso aqui na cozinha. Então, esse bufezinho ficou assim. Não quis colocar peso aqui. Não quis colocar dispensa. Não quis colocar nada aqui de peso aqui. Então, aqui ficou só as coisas que eu uso mais aqui na minha cozinha mesmo. Que é as panelas pra cozinhar e tal. Aí, subindo aqui, ó. Eles fizeram essa... Esse armário pra mim. Pra não ficar muito carregado de armários. Eles fizeram com esse vão. Que eu achei que ficou muito bom. Ficou muito lindo. Né? Ainda aquela plantinha também tá ali, gente. Mas não vai ficar ali, tá? Eu ainda tô começando a colocar algumas coisas aqui pra decorar a minha cozinha. E esse armário ficou perfeito, gente. Eu amei. Amei, amei. Meu marido pediu pra fazerem esses nichos do lado também. Que ele falou que ia ficar bem mais charmoso. E ele tava certo. Ficou lindo. Ficou muito lindo mesmo. Aí embaixo segue no mesmo padrão. Com nichos também. Na lateral. E ficou muito lindo. E aqui, ó. Eu também deixei coisas de fácil acesso pra nós. Aqui tem copos e xícaras que a gente vai usar aqui no dia a dia. E os pratos que ficou aí embaixo, que eu achei bem mais fácil, né, gente? Aí aqui em cima. Tem bols, travessa e a cafeteira. Pouca coisa. Pouca coisa. Eu organizei bastante coisa lá nos meus armários lá da... Da edícula. Então aqui, gente, ó. É a mesa. A mesa também vai ser trocada. Em breve. Em breve eu vou estar comprando uma mesa nova. Por enquanto eu tô usando essa mesmo. Ela já tá bem descascadinha, né? Os peizinhos. E em breve eu vou estar trocando essa mesa também. Bom, muitas pessoas podem questionar por que a gente não colocou o armário ali naquela parede. Mas eu não quis atrapalhar as passagens. Que é pra sala e pro corredor. Ignorem as paredes, gente. Porque a gente vai pintar essa semana. Sábado o marido vai pintar essas paredes aí do corredor. Que tá bem suja. Mas não é sobre as paredes, né? Que nós estamos falando. Então, pessoal. A gente não quis colocar nada ali. Até porque, ó. Com a mesa no meio. Ficou muito melhor. Tanto na circulação, quanto no nosso espaço. Ficou perfeito aqui o nosso espaço aqui em casa. Eu amei. Amei mesmo. E eu quero manter a minha mesa nova nesse mesmo lugar. Aqui em cima depois a gente vai colocar uns quadros. Alguma coisa pra decorar. Pra ficar bem bonito também. Pra ficar bem com cara de cozinha moderna mesmo, né gente? E desse outro lado temos este armário. Com essa linda geladeira, gente. Que eu tô apaixonada na minha geladeira. Sério mesmo. Eu tô apaixonada. E nesse armário ficaram, né? Os gaveteiros. Olha só. Tem uma coisinha fugindo aqui. Olha, gente. Quatro gavetas perfeitas. Aí aqui, ó. Você só empurra. E ela termina de fechar. Ai, gente. É maravilhoso. Né? Só de novo ir batendo. Nossa. Meu Deus. É muito bom. E olha só, gente. Gente, aqui eu coloquei os potes de mantimentos. Aqui embaixo tem uma farinha. Ali são chás, palito de dente. Tem uma cortina aqui. Que eu peguei pra colocar aqui na minha cozinha. Mas não ficou legal. Ficou arrastando aqui na pia. Então eu deixei ali pra me levar na costureira. Pra costurar. Então aqui, gente, olha. A gente colocou o micro-ondas. E esses armários aqui. Esse e esse. Eles ainda estão vazios. Olha só. Estão vazios. Por quê? Porque eu ainda vou comprar louça. Então, pra fazer mesa posta e tudo, eu vou colocar tudo aqui em cima. Que vai ser pratos, xícaras, pires, prato de sobremesa. Então eu vou deixar tudo ali pra fazer as mesinhas postas aqui pra vocês. Eu vou começar a fazer mesas postas também. E vai ficar muito top, né, gente? Vai ficar muito legal. Então, com a mesa nova, tudo novo, vai ficar lindo, né, gente? Vai ficar muito lindo. E eu tô apaixonada, gente, nesse armário. Tô muito, muito, muito apaixonada mesmo. Então, a minha cozinha, olhando daqui, olha. Quem entra, já tem essa visão aqui. Olha só. Essa visão, né? E pra quem vem daqui dos quartos, tem essa visão. Olha, gente, que lindo. Que lindo. Tá perfeito. Eu amei. Eu amei, amei a minha cozinha, gente. Tô apaixonada por essa cozinha. Aqui, esse lustre, eu preciso trocar também. Porque ele tá bem escuro. Deixou a cozinha bem escura. Então eu vou trocar o lustre também. Vou colocar uma luz lá em cima. E vai ficar melhor. Tá vendo que até a iluminação aqui tá bem escura mesmo. Mas é isso, gente. É isso, gente. Ficou lindo, lindo, lindo. Aqui eu deixei o ar fry e o meu porta-temperos. Né? Então, ficou assim, gente. Simplesmente apaixonada nessa cozinha. E grata a Deus, né? E grata a Deus, né? Por tudo. Gente, um detalhe muito importante que eu queria mostrar pra vocês aqui nos meus armários é que você pode olhar nas laterais dele. Que você não vai ver marca de parafuso. Não vai ver marca nenhuma de parafuso. Aqui dentro, pra vocês terem uma ideia, são duas caixas. Ó. Ela é colada aqui. Então você não vê marca de parafuso nela. Olha que perfeição, gente. Olha isso. Que trabalho excelente. Maravilhoso. Nas laterais, a mesma coisa. Olha só. Não tem marca nenhuma, nenhuma de parafuso nesse armário. E a cor dele é lino piombo. Lino piombo. E ele é de 18 mililitros. Milímetros? Eu falo errado, gente. Milímetros. A cor dele é lino piombo. E ele é de 18 mililitros. Gente, um detalhe muito importante que eu queria mostrar pra vocês aqui nos meus armários é que você pode olhar nas laterais dele, que você não vai ver marca de parafuso. Não vai ver marca nenhuma de parafuso. Aqui dentro, pra vocês terem uma ideia, são duas caixas. Ó. Ela é colada aqui. Então você não vê marca de parafuso nela. Olha que perfeição, gente. Olha isso. Que trabalho excelente. Maravilhoso. Nas laterais, a mesma coisa. Olha só. Não tem marca nenhuma, nenhuma de parafuso nesse armário. E a cor dele é lino piombo. Lino piombo. Pra quem gostar de saber essas coisas, esses detalhes. É isso, gente. Tá bom? E é perfeito. Perfeito. O trabalho perfeito deles mesmo. Maravilhoso. Eu amei. E aí, meus amores? Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixe o seu like. Comenta. Compartilha. Ative os sininhos. Tá bom? Vem fazer parte da nossa família. E vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Tá bom, meus amores? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau.